O Jonesy se mostrou um grande aliado à causa do Sete. Desde a temporada 6, ele rompeu com a Ordem Imaginária e tem seguido sua jornada como herói. Porém, galera, existem algumas coisas bem suspeitas nessa parceria entre o Jonesy e o Fundação. Será que dá pra confiar no Jonesy, né? E no Fundação? Será que os dois estão sendo 100% anessos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vem comigo! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. E o Jonesy é um personagem que tem ganhado a simpatia da galera, né? Ao que tudo indica, ele é um homem bom e ele fez de tudo pra salvar a realidade lá na temporada 6. Mas é claro, galera, né? Sempre tem algo mais, sempre tem alguns mistérios que a gente vai discutir aqui. Antes da gente mergulhar nesse roteiro, eu gostaria de pedir pra você apenas deixar aquele like, cara. O like ajuda demais, você não tem ideia. Caso você queira me dar uma ajudinha a mais, vai ajudar muito mesmo, vai você utilizar ali o meu código UNIVERSO10 na loja. Nossa, tô lá, um tião universal, caralho, que maravilha, hein? Tá todo poderosão, todo saradão. Bom tião mesmo, né, cara? O tião é bonito. Bonito! Se você quer ser um tião, basta utilizar esse código bonito também na loja. Se juntar essa galera, olha que bacana, que povo bonito, né? Tudo que é muito bonito. Essas pessoas aqui são os meus últimos apoiadores. Eles me marcaram ou lá no Twitter, que tá aparecendo aqui embaixo, ou então lá no meu Discord, que está na descrição, né? Basta você comprar alguma coisa ali utilizando o meu código, e aí você me marca lá em um desses lugares, né, cara? Que o seu nome vai aparecer nessa lista. Mas agora, sem mais enrolação, direto ao tema de hoje. E vamos lá, gente. Pra começar, o que a gente precisa entender? Tanto Jonesy quanto Fundação são ex-agentes da Ordem Imaginária que se rebelaram para estabilizar o ponto zero. Mas, DS, o que é isso? Fundação também era um agente da Oi? Sim, cara, né? Você não assistiu o meu último vídeo, e o pior é que isso aqui nem é teoria, cara. Isso aqui é confirmado. Fundação trabalhou para a Ordem Imaginária, né? Loucura. Caso você queira entender, eu recomendo você assistir esse vídeo. Isso, inclusive, faz a história do Fundação ser mais ou menos igual à história do Jones, né? Olha que legal. Fundação mais experiente, e o Jones ali iniciando essa mesma jornada. E exatamente por isso, cara, né? Exatamente por essa passagem pela Ordem Imaginária, é bem provável que os dois já tenham trabalhado juntos, né? Claro. Até porque quando eles se encontraram lá na temporada 6, realmente dava a entender que eles já se conheciam. Isso ficava muito claro. E é justamente nesse momento que a gente consegue reparar aqui algumas coisas. O primeiro contato. Na temporada 7, o ponto zero estava ali, né? Prestes a destruir a realidade. Durante toda a temporada, o Jonesy não conseguiu selar a ponte. E exatamente por isso, logo no início da temporada 6, ele tomou a decisão inusitada de chamar um do set. Ele estava em posse das coordenadas do set que ele havia furtado da Ordem Imaginária. E aí fazendo aquelas maracutaia dentro de um dispositivo que a gente não sabe exatamente o que é, ele acabou trazendo o Fundação, né? Aquela foi a primeira vez que a gente viu o Fundação na ilha. E o Jonesy trouxe ele porque ele sabia que o Fundação tinha poder suficiente pra estabilizar o ponto zero, né? E a gente sabe que foi isso que aconteceu. Mas nesse momento, galera, o Fundação foi bem intolerante. Ele não quis nem conversa, né? Ele já chegou na agressividade. Não parecia ser somente algo contra a Ordem Imaginária, parecia ser algo mais pessoal com o Jonesy. Jonesy, inclusive, começa falando pra ele. Eu sei que você não tem motivo pra confiar em mim. Olha, eu sei que você não tem motivo pra confiar em mim, mas... Mas o Fundação não quer nem saber, cara. Ele já chega na pancada. Mas sério, cara, não seria prudente, não seria melhor ouvir o que o Jonesy tinha pra falar. Realmente parece ser algo pessoal. Mas ok, cara, né? Até então o Fundação não sabia exatamente que o Jonesy estava se rebelando. Ele para de agredir o Jonesy ali quando o Jonesy cita o Geno, né? Que poderia lhe entregar o Geno. E nesse momento o Fundação diz, né? Por enquanto eu vou te ajudar. É realmente deixando em aberto que eles têm algo a resolver, né? O Jonesy tem contas a prestar. O que eu consegui teorizar, cara, o que eu consegui pensar disso aqui tudo é que realmente eles trabalharam junto. Talvez o Jonesy tenha se infiltrado nesse pequeno grupo de resistência, né? Talvez tenha sido ele que entregou as irmãs. Ou quem sabe o Jonesy até estava entre eles e acabou traindo o movimento. De qualquer forma, seja como for, uma coisa é certa. O Jonesy fez algo que prejudicou a Fundação do passado. Ah, mas isso é coisa do passado, né, cara? Agora tá tudo bem, agora eles são amigos, né? Tudo na paz. Vai achando, né? Tem uma galerinha aí que não concorda muito com isso. As cópias. Muito antes de se rebelar, o Jonesy fazia ali o seu trabalho como agente de campo da Ordem Imaginária. A gente sabe que nesse trabalho ele precisava entrar e sair do loop várias vezes e cada vez que ele fazia isso, uma cópia dele ficava pra trás. Isso inclusive é uma informação oficial, tá, galera? Entrou e saiu do loop e uma cópia de si mesmo é criada. A questão é que essas cópias geralmente não pensam muito diferente do que o original. Nem mesmo o Jonesy Sombrio, né, que é uma versão corrompida do Jonesy, acabou se tornando um Jonesy mau. Pelo contrário, na temporada 8 ele se transformou numa espécie de Jonesy Oráculo. E ele nos ajudou muito a entender o que estava acontecendo, né, a entender que a ilha realmente estava chegando ao fim. É sobre isso que as missões dele falavam, cara. Ele era um Jonesy que também estava do nosso lado. E agora, na ilha nós temos uma cidade chamada Jonesys, com vários deles, todos compartilhando das mesmas lembranças, da mesma experiência do agente Jonesy. E, gente, as cópias funcionam da seguinte forma. Até o momento que elas foram criadas, é como se ela fosse o próprio agente Jonesy. O Jonesy entrou ali e criou uma cópia, né? A cópia tem todas as lembranças do passado do agente, como se ela mesma tivesse vivido essas coisas. A partir dali, né, ela segue um caminho diferente, mas ela possui ali as mesmas lembranças, a mesma experiência. Então, esses Jonesy aqui se lembram da vida sendo um agente da Ordem Imaginária, né? Inclusive, pra reforçar isso, pra confirmar isso que eu tô falando. Lá na temporada 6, né, a gente tinha um dos NPCs que citavam o manual da Ordem Imaginária. Então, eles também se lembram do passado deles com o Fundação, né, quando ambos eram agentes da UI. A questão, galera, é que declaradamente as cópias do Jonesy não confiam no set. Nem na Ordem Imaginária, né? Eles não confiam em ninguém. Na Ordem Imaginária a gente entende porquê, mas aí fica aquela pergunta. O que eles sabem sobre o set que levam eles a não confiar? Seja lá o que for, galera, né? O agente Jonesy também possui essas lembranças. Mais uma situação de desconfiança entre eles, cara. Mas e agora, Gaius, como estão as coisas? Jonesy e o Fundação agora. Novamente, eles acabaram se encontrando, né? No fim do evento da temporada 6, o Fundação disse pro Jonesy que ele o encontraria. Quando isso acontecesse, o Jonesy deveria contar tudo. Durante o evento ao fim, também ficou claro que o único interesse do Fundação é o Geno. Ele resgatou o Jonesy exclusivamente por causa desse segredo. Mas eu tive a leve impressão, galera, que o Jonesy está enrolando o Willing. Pensa comigo, cara. Lá no treino da temporada 6, o Jonesy tinha todo o motivo pra falar qualquer coisa, pra se livrar. Ele literalmente estava prestes a ter a sua cabeça esmagada, cara, pela aquela botina de metal do Fundação, né? A gente está falando do The Rock. Qualquer um lugar do Jonesy falaria qualquer coisa pra sobreviver, mesmo que fosse algo impossível de se fazer. Depois dá outro jeito, cara. O importante é sobreviver naquele momento. Inclusive, né? Agora, atualmente, se você pegar a skin do Fundação ali e for até o Jonesy, ele vai falar, né? Que a gente está resolvendo essa questão do Geno. Mas resolvendo o quê, cara? Não é só entregar? Não é só falar a localização dele, cara? Ou algo do tipo. O que ele está fazendo, né? Que ele não consegue fazer imediatamente. E isso realmente é muito estranho e muito suspeito. Pra mim, galera, ele está enrolando, né? E além dessa possível mentira, durante o evento também rolou algo muito suspeito. Deve realmente mais uma mentirinha do Jonesy aí. A arma do Fundação. Enquanto o Fundação resolvia ali a questão do flip side, né? Do giro da ilha, ele deu sua arma pro Jonesy pra que ele impedisse de qualquer guarda da OIT se aproximasse. Velho, o Jonesy gostou da arma, né? Ele até jogou aquela pequena cantada. Ele falou, o achado não é roubado. Realmente era uma tecnologia fascinante. A arma é muito apelona. Elimina qualquer oponente ali com um tiro apenas. Como se fosse uma espécie de arma fenda, né? A gente até teorizou que essa arma poderia chegar no jogo. Porém, mais lá pro fim do evento, o Fundação pede pro Jonesy essa arma de volta, né? E o Fundação disse que essa arma acabou caindo no ponto zero. A questão é que isso não foi mostrado pra gente em momento algum. E analisando o evento, galera, em momento algum aconteceu algo com o Jonesy que poderia fazer com que essa arma caísse. Pra falar a verdade, o último momento que a gente viu essa arma foi justamente quando ele guardou ela na sua cintura, cara. Ele fez isso. Ele não esteve em confronto com mais ninguém pra essa arma cair no ponto zero, né? Simplesmente a equipe realmente parece que ele está mentindo. De novo, né? Mas realmente parece que o Jonesy acabou ficando com essa arma pra ele. Ladrão! A questão, né, galera, a pergunta que eu gostaria de deixar aqui, né? Qual que é o motivo de tudo isso? Por que que o Jonesy tem mentido com o Fundação? Por que toda essa mentira, essa desconfiança, né? O que que tem no Fundação que o Jonesy também não confia 100% nele, né? O que que o Jonesy sabe? E você? Se você precisasse escolher entre um, cara, você só pode confiar em um deles. Em qual você confiaria? No Fundação ou no Jonesy? Tem que escolher apenas um. Ou talvez tudo se trate de um mal entendido, né, cara? E eles vão acabar se resolvendo futuramente. De qualquer forma, né, galera, resta a gente esperar. Até lá a gente se teoriza e o tempo nos dirá a verdade. Como sempre, galera, eu agradeço por você ter me assistido até aqui. Eu estou aqui todos os dias. A gente se vê aí, com certeza, nos próximos vídeos, galera. Eu te espero aqui. E mais, tamo junto sempre. E eu fui, galera. Valeu!